Oi, oi meus amores! Sejam muito bem-vindos ao canal Costurecia Comari. Eu sou Maritânia Souza e hoje eu trouxe esse belíssimo macacão feminino. Gente, eu tenho certeza de que vocês vão amar. Eu já vou colocar aula pra vocês. Mas antes, ó, tenho certeza de que você vai aprender, vai aplicar, faça o seu, me marca lá no meu Instagram. É o mesmo nome aqui do canal, arroba Costurecia Comari, que eu tenho certeza de que vou amar muito. E agora eu tenho um recado importante pra vocês. Eu vou deixar aqui também o link na descrição, abaixo desse vídeo. É só clicar aqui abaixo desse vídeo que vai ter a descrição. O link do minicurso vai estar aqui. Pra que eu ensino esse minicurso? Ali você vai aprender a modelar, cortar, costurar. Também te dou a tabela de medidas, dicas pra iniciante, como começar, agulha, linha, máquina. O que você precisa. Principalmente quem tá começando aqui na costura. Então é importante. O minicurso, ele é mais completo do que, por exemplo, essa aula que eu vou dar hoje pra vocês. Porque ali, né, você vai começar do zero. Você vai ter a tabela, vai ter tudo que você precisa pra começar, tá? E é totalmente gratuito. Então, só me chamar lá no WhatsApp, que será um prazer atendê-los. É claro que nem sempre eu posso atender na mesma hora, porque é uma demanda muito grande. Tem bastante gente me chamando. E, ó, o seu pagamento aqui é o seu like, o seu compartilhamento, pra que a gente cresça mais e mais. E eu traga conteúdos bons pra vocês aqui, tá bom? Te agradeço. Que Deus abençoe muitíssimo a sua vida. Olha, eu vou estar no chat aqui conversando com vocês. Então, se tiver dúvida, pode perguntar. E, ah, Mari, eu tô com dúvida de alguma coisa. Pergunta aqui que eu vou te estar respondendo. E depois, não esquece, né? Se você quiser mesmo o minicurso, é só me chamar lá no WhatsApp. Ou até mesmo a tabela de medidas, só me chamar lá no WhatsApp, tá bom? Que eu te dou. E já deixa o seu like, se você ainda não deixou. E já se inscreve aqui no canal, se você não for inscrito. Porque a sua inscrição é muito importante pra mim. E também pra que você receba os meus vídeos, né? Assim que eu colocar aqui no canal, tá bom? Bom, amores, eu tenho aqui dois metros de duna, tá? E o modelo que eu tenho como inspiração é esse aqui, que vocês estão vendo. Ok? Então, a gente vai fazer por ele. Eu não tenho a parte das costas, mas eu deduzo mais ou menos como é que vai ser, tá? A gente pode interpretar aí, tá bom? Então, você pode deixar aberto na parte das costas, a parte de cima, ou não. Aqui ele tem duas blusas. Pelo que dá pra ver, aqui é um macacão com duas blusas. Uma, a de cima é solta, tá vendo? Que ele pega aqui na cintura, a de baixo é um pouquinho mais curta. Porque ela pega direto na saia e no shortinho. Porque ele é um short saia. Na parte das costas não tem saia, só tem o short, tá? E ele é folgadinho, ele não é tão apertado na coxa, tá bom? Então, a gente vai deixar ele aqui mais folgadinho. E ele é fechadinho, o decote em cima. E o ombrinho é bem curtinho também, não é um ombro largo, tá? E tem uma outra foto aqui, deixa eu achar aqui pra você ver. Essa aqui. Que dá pra ter mais ou menos uma noção de como que ele é. Tá bom? Então, vamos lá. Nosso passo a passo. Primeira coisa, eu tô aqui com o Duna. A Duna, é bom lavar sempre o tecido, né? Pra higiene mesmo, mas não é um tecido que é necessário lavar. Não tem necessidade. Eu tô usando dois metros, porque aqui a gente vai tirar short, a gente vai tirar a parte da saia ali do transpasse. A gente vai tirar duas vezes a blusinha, tá bom? Então, assim, precisa de bastante tecido, tá? Então, mesmo sendo macacão, a gente precisa de bastante tecido. Inclusive, a cor é bem parecida. Eu pedi pro meu marido comprar uma cor e ele comprou bem parecida. Essa daqui é mais pastel, mais amarelada. Essa daqui é mais escura, mas mesmo assim é parecida. Vou usar o meu shortinho. Vou usar esse shortinho aqui, que já é uma bermudinha como medida. Tá? Porque eu não quero um shortinho curto. Quero uma bermudinha mesmo. Então, vou usar esse como medida. E aqui ele já vai até a altura da minha cintura. Aí, a blusa, a altura da minha cintura vai aqui. Eu marquei. É importante você marcar a altura da sua cintura. Tanto na blusa quanto no short. Essa daqui é uma regatinha que eu sempre uso, tá? E eu vou estar mostrando pra vocês as medidas. Agora, eu vou dobrar aqui duas vezes. Ele já tá dobrado uma vez aqui. Ó. Dobrado uma vez, tá? Eu vou dobrar novamente. Por quê? Eu vou precisar aqui de duas partes pra frente e duas partes pras costas. Inteira. Ok? Então, aqui, ó. Eu vou tirar quatro partes. Certo? Duas pra frente e duas pras costas. Por isso que eu dobrei ele duas vezes. Vamos lá. Vamos começar aqui pela parte do short. Eu acho que vai ficar mais fácil pra você entender, tá? E aqui, eu vou cortar reto. Porque a gente tá trabalhando um macacão. Então, não tem necessidade de cortar curvo o cos, tá? Eu vou deixar aqui três centímetros a mais. Três dedos a mais aqui. No meu short, tá? Porque aqui é um macacão, como eu falei. Se eu cortar curto, aí vai ficar curto, né? Vai ficar apertado. Na hora que você for sentar, você não consegue sentar. Por causa do macacão. Que ele puxa, né? Então, é importante a gente fazer tudo certinho. Aqui também eu vou deixar mais largo. Porque ele é mais soltinho. Então, eu vou deixar ele mais larguinho. E esse tecido aqui também, ele tem elastano. Então, assim, ele é um tecido que cede. Então, ele... Se eu fosse cortar... Como esse tecido aqui de baixo é plano... Sempre tem que cortar mais largo. Tem a margem de costura. Tudo isso conta, né? E aqui eu vou deixar a largura do meu quadril. Por que que eu vou deixar a largura do quadril? Então, eu vou cortar reto aqui, sabe? Porque eu tenho que deixar ele pra me franzir. Senão, eu não vou conseguir vestir. Aí, agora, eu vou deixar, como eu falei, três dedinhos aqui, acima. E vou cortar reto aqui. Pronto. Agora, eu vou tirar o contorno dele como se fosse da parte das costas. Por quê? Porque a parte da frente é só o gancho que a gente vai mexer, que vai diminuir um pouquinho. Tá vendo? A parte das costas sempre é maior. Então, aqui eu vou deixar reto assim. Vou arrumar aqui minha barra. E vou cortar o gancho, deixando a parte das costas maior. Então, eu vou tirar o gancho. Pronto. A parte que é da frente, eu tirei apenas um dedinho aqui no gancho, tá? Pra ficar mais harmoniosa. E eu não vou mexer mais. Eu vou deixar assim, porque eu quero ele mais folgadinho mesmo. Tá bom? Então, só essa parte aqui da frente vai ficar um pouquinho menor aqui. Um dedo a menos. Agora, de resto, tá tudo certo. Eu vou agora partir pra nossa parte da saia e da blusinha. Pra parte da saia, você vai colocar no tecido dobrado apenas uma vez, tá? O tecido está dobrado apenas uma vez, uma única vez. Ok? E aí, você vai fazer o seguinte. Deixa eu desaproximar aqui. Coloca a parte da frente do short em cima da sua saia. Porque ela tem que ter o mesmo comprimento, tá? E aí, você vai cortar reto aqui. Cortou reto, aí depois a gente vai fazer a modificação. Tá bom? Então, juntamente aqui, ó, com a linha do seu short. Vamos observar aqui como que ela é. Aqui a parte da saia, ó, ela é franzida em cima, tá? Tá vendo que ela é bem franzidinha? E ela pega aqui da lateral, né? Desce aqui uns 20 centímetros, mais ou menos. E ela desce até quase a borda do short de um lado. E no outro, ela vai destapando aqui, sabe? Ela só mostra a perna de um dos lados. Então, vamos fazer o seguinte. Você vai pegar só a parte da frente do seu short, vai abrir sobre a mesa. E a gente vai tampar essa parte da frente com o nosso tecido aqui, tá? Vou mostrar pra você agora. Bom, digamos que o nosso short... Opa! Digamos que a nossa peça... Tá aqui, ó, o meu short, tá? Eu vou transpassar aqui, ó, como se ele fosse costurado. Tá vendo aqui? Isso aqui é pra mim poder te ajudar a entender melhor como que funciona. Aqui eu tenho a minha frente, certo? Do meu short. O que que eu só transpassei aqui? A parte do gancho, porque aqui é como se ele tivesse sido costurado aqui. Essa parte aqui fica entre a perna, né? Então, essa parte aqui do quadril é o que importa. Então, a nossa saia, ela precisa ser um pouquinho só mais larga do que isso aqui. Porque a gente vai franzir a nossa saia pra encaixar ela aqui na nossa cintura, né? Que, na verdade, é a largura do quadril. Aí, aqui eu tenho... A minha saia, as duas partes, tá vendo? Já está ótimo o que tá aqui. Só que eu preciso cortar ela pra mostrar uma das pernas, sabe? Então, eu vou começar daqui. Vou cortar ela aqui ao meio, dividir aqui, ó. Porque são duas partes da minha saia. Então, eu posso dividir aqui ao meio. Ok? Uma dessas partes, ela vai aqui, bem aqui na lateral do meu short. Certo? Por que que eu tô fazendo com o tecido dobrado? Porque aqui ela já vai sair espelhada. Os dois lados, se você observar, são iguais. Só que um vai pra um lado, o outro vai pro outro, né? Um cobre uma perna, ó. Tá vendo? Começa... É a mesma coisa. É a mesma saia. Só que uma transpassa a outra. Por isso que não dá pra perceber. Então, a gente vai fazer assim. Vê que aqui desse lado aqui, ela começa já nessa altura, assim, deixando um palmo, mais ou menos, aqui. Aí que ela começa a vir até o outro lado. Certo? E um dos lados, inclusive, ela é mais curta. Porque ela mostra a perna do short. Esse lado aqui ela não mostra. Então, a gente tem que ter cuidado com isso. Tá? A gente vai cortar como se fosse essa primeira aqui. Depois a gente corta a outra um pouquinho mais curta. Certo? Vou tirar aqui o meu short. Vou colocar... Ele só coloquei só pra gente saber, mais ou menos, quanto eu precisaria. Isso aqui já tem já o tamanho, né? Porque a gente mediu no comprimento. A largura também. Então, aqui na lateral, eu vou remover essa aureola aqui. Ok? Agora, a gente vai deixar aqui na lateral, aqui. A gente vai deixar aqui 20 centímetros. Você pode marcar com alfinete, antes de cortar. Você que sabe como você vai marcar, tá? Ah, Mari, quer deixar um pouquinho mais? Pode deixar. 20 centímetros. Deixa eu só conferir. A gente pode botar um pouquinho mais por causa da costura, né? 21 centímetro. Pronto. Aí, daqui, eu vou cortar em direção essa parte aqui, a barra, tá? Então, eu posso cortar tanto daqui pra lá, quanto de lá pra cá. Fazendo um... Um arredondado. Tá bom? Dessa forma aqui, ó. Vou pegar bem aqui na pontinha e vou começar. E vou ir até chegar lá no final. Arredondando. Não tem, assim, um número exato que eu possa te dar, tá? Tá? Aqui vai ser a sua sainha, certo? Aí, um dos lados é mais curto. O que que acontece? É só você cortar mais aqui, ó. Tira uma parte assim. Separa uma parte da outra. Daí, você corta mais um pedacinho. Deixa eu só ver aqui no modelo. Ó. Questão de uns... Deixa eu ver aqui mais ou menos. Uns oito centímetros. Tá? Porque tem a bainha, tudo. Aí, você vai cortar um dos lados mais curto. Então, eu vou cortar essa daqui um pouquinho acima. Vou colocar aqui oito centímetros acima. E vou cortar e vou seguir o mesmo padrão até lá, tá? Eu vou afinando porque aqui no lado eu quero ela com a mesma distância dessa outra. Então, eu vou seguindo e aqui eu vou diminuindo aqui até chegar no ponto que eu quero. Viu? Pronto. Aqui é a parte de um dos lados. Certo? E aqui é do outro. Então, a minha saia vai ficar assim. Esse aqui é um lado da saia. E esse aqui é o outro lado da saia. Que daí é só colocar assim, ó. Por cima. Que vai ficar assim. O meu shortinho. Ok? Aí, ela vai transpassar aqui por cima. Só faz do jeito que eu tô te ensinando que eu tenho certeza de que vai dar certo. Ó. Aqui em cima tudo ok. Depois a gente vai franzir essa parte aqui pra encaixar no nosso shortinho. Uma leve franzidinha. Que ela vai ficar com aquele caimento quando ela franzir aqui, né? Tá bom? Agora, vamos lá pro... Vamos aqui pro nosso shortinho. Pra nossa blusinha. O nosso shortinho a gente já cortou a parte da frente. Agora, a gente vai cortar a nossa blusinha. Agora, vamos pra parte da blusa, né, minha gente? Onde a gente vai ter a nossa blusa aqui dobrada. Simplesmente duas vezes, tá? Ela já está dobrada. Eu vou dobrar... Na verdade, a gente vai precisar de quatro camadas, tá? Dessa forma aqui. Aqui eu tenho duas dobras. Será duas pra frente e duas pras costas. Então, anote aí. E eu vou dobrar mais uma vez assim. O que que vai acontecer aqui? Aqui eu vou ficar com oito camadas de tecido. Tá? Vamos lá contar? Uma, duas, três, quatro... Ó, cinco, seis... Tá dobrada aqui? Sete, oito. Oito camadas de tecido. Porque são duas pra frente e duas pras costas, tá bom? Então, por isso que são oito camadas de tecido. Quando você cortar, vai sair já duas da frente e duas das costas. É só dobrar do jeitinho que eu te ensinei. Que vai dar tudo certo. Às vezes, o tecido, ele vem torto, tipo aqui. Aí, você não consegue dobrar 100%. Mas eu vou fazer novamente pra você entender. Tá dobrado aqui. Certo? Dobrado. Aí, eu dobro novamente. Só que agora eu dobro pra baixo. Nesse sentido aqui. Certo? Aí, aqui, ó. Eu tenho duas dobras. Certo? Aí, agora eu vou dobrar mais uma vez. Só que nesse sentido aqui. Como se você fosse dobrar pra guardar mesmo. Bem bonitinho. Ok? Então, aqui eu fico com oito camadas. Duas dobras. E mais duas dobras. Vai sair aqui oito vezes. Oito camadas. Duas peças da frente e duas peças das costas. E agora, a gente vai colocar a nossa blusinha aqui. Pra gente cortar. Ok? Colocar assim. Ela não tem... O meio da frente e o meio das costas não tem zíper. Tá? Então, vai ficar assim. Ó. Ela está no tamanho exato que eu preciso pra minha blusa. Meu macacão. Então, o decote vai ficar mais alto do que esse. Aqui embaixo eu não vou cortar mais. E vou deixar ela folgadinha aqui. Na cintura, tá? Essa minha... Esse meu modelo aqui. Ela tem de busto. Dezenove e meio. Aqui embaixo tem vinte e um. Altura da cava. Tem vinte. Né? Quando eu vou fazer assim. E aqui o decote tem uma descida de onze centímetro. Mas é claro que eu vou deixar mais curto. Tá bom? Vou diminuir aqui pela metade, ó. Então, vamos lá. Eu vou diminuir aqui também. Porque ele tá um ombro mais afastadinho, tá? Então, eu vou diminuir. E vou deixar aqui um decote mais fechadinho. Na frente. Tipo, aqui tá... Do início aqui. Deixa eu colocar aqui bem rentezinha. Estaria aqui com doze centímetros. Eu vou diminuir aqui pra... Deixar com oito. Tá? Ok. Aí, agora eu só vou tirar o contorno e cortar. Ah, Mari, eu tenho dúvida, tá? O que que você faz? Você pode fazer o seguinte. Você pode... Deixa eu puxar lá um pouquinho mais pra baixo. Pra ficar certinho. Você pode marcar com giz de alfaiate. Né? Giz pra costureira. Você pode marcar com lápis. Tá bom? Tchau. 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 O que é o que é o que é? Vamos lá, aqui na frente eu diminui mais o decote, deixei uns dois centímetros, uns dois dedos abaixo, tá vendo? Aí, eu diminui mais aqui e ela vai ficar mais soltinha mesmo. Uma das partes da frente, ela vai ficar mais grandinha, tá? Então, eu vou separar uma e deixar maiorzinha. Por quê? Porque é a parte de cima, tá? A parte de cima eu vou deixar maiorzinha. E uma das partes, eu vou diminuir um pouquinho só, que é onde eu vou prender no short, que é essa daqui, por exemplo, tá? Eu vou diminuir aqui um dedinho, dois dedinhos, porque aqui eu vou prender na minha peça e a outra vai ficar, tipo, transpassando por cima. Então, eu vou fazer isso aqui, ó. Certo? A mesma coisa eu vou fazer na parte das costas. Vou tirar um dedinho só em uma das partes, tá? Que é a parte de dentro. E a parte de fora vai ficar normal. Agora, o que você pode fazer, pra ficar mais bonita a sua peça, é claro, você dá uma harmonizada aqui, ó, pra não ficar com bico. Então, uma leve harmonizada aqui, ó, só uma subidinha, assim, de um centímetro já vai te ajudar, tá? Essa daqui é a parte da frente e está pronta. Você vai ver que a mais curta é a de dentro e a mais comprida é de fora. E aqui é a parte das costas, você vai fazer a mesma coisa. Só que antes, aqui na parte das costas, a gente vai abrir um pedacinho aqui, pra gente colocar um... Alguma coisa pra amarrar, porque aqui nas costas tem que ter entrada, senão não vai passar no nosso pescoço, nem no nosso corpo, né? Já pensou? Aí não dá, né? Então, você vai abrir, porque você vai vestir o seu macacão por aqui. Então, como que você vai vestir o macacão se essa peça for toda, digamos assim, inteira? Não tem como, né? Então, precisa abrir aqui na parte das costas, sim, um pedacinho, tá? Pra que você consiga vestir. E não é um pedacinho tão pequeno, não, porque você vai precisar vestir. Então, o que você vai fazer? A gente vai abrir um pedacinho aqui, deixando aqui um... Uma quantidade boa, digamos que aqui uns 20 centímetros de abertura, tá? Porque senão você não vai conseguir vestir a sua peça. E aqui a gente amarra ele, tá bom? Abre até a altura da cava, é mais certo. Porque daí você vai ter certeza de que ficou certinho. Aí aqui você dá uma leve entradinha de um centímetrozinho, muita coisa não, só um pouquinho mesmo, assim. Ok? Pronto. Essa parte aqui vai ficar a parte de fora da minha peça. Essa parte aqui já tava mais curta um pouquinho, então, ela vai ficar a parte de dentro. Eu só vou harmonizar aqui a lateralzinha dela pra que ela fique certinha. E essa aqui também, pra que ela não fique com bico. Ok? Agora sim, a gente vai pra nossa costura. Aqui temos a parte das costas, as duas partes. E temos também a parte da frente. Ah, um detalhe. Se você quiser abrir uma das partes das costas, a parte que vai sobrepor, a parte de cima, você pode abrir. Inclusive, é uma ideia, porque daí ela fica soltinha na parte das costas, essa parte aqui. Eu creio até que vai ficar legal se eu abrir inteira. E a gente faz uma costurinha e deixa ela aberta nas costas, enquanto essa daqui fica fechada. Tá? Vai ficar muito bonito também. A gente pode fazer isso daqui, isso daí. Se você não quiser abrir também, você não precisa abrir. Deixa eu ver se eu deixo aberto ou não. É uma dúvida, sabe? Acho que eu vou deixar fechadinha. Mas é isso. Agora, você precisa tirar uma faixinha. Pequeninha, não precisa ser muito grande não. Só pra você colocar... Deixa eu pegar essa daqui. Só pra você amarrar na parte das costas. Nada grande. Só duas, né? Na verdade, uma pra um lado, outra pro outro. É de 3 centímetros você corta, tá? De largura. E um comprimento de 20 centímetros cada uma. É suficiente. 25 centímetros cada uma. Tá ótimo. 25, 25. Aí, só. Ok? Aí, aqui, pra você amarrar na parte das costas. Pra poder dar seu acabamento. Agora, a gente vai lá pra costura. Então, vamos lá. Bom, vamos começar aqui pela saia, tá? Aqui eu tenho a parte da frente do meu short. E também a gente pode começar por ele. Mas, assim, é interessante a gente começar logo pela saia. Porque a gente faz a bainha da saia. Tudo bonitinho. Porque ela já tem que encaixar na lateral do short. Já feita a bainha, tá bom? Então, vamos começar por ela. Porque a gente vai precisar deixar ela transpassadinha do jeito como ela está. Tá? Vamos ver aqui. Aqui em cima, ela vai continuar como ela está. Você pode passar um ponto de franzir prendendo as duas partes, tá? Da saia. Juntas. Porque daí você depois, pra encaixar ela no short, você vai precisar dar uma franzidinha nela. Tá bom? Aí você pode passar. Eu vou até colocar aqui na máquina um ponto de franzir. A gente já franze. Tá vendo? A parte de cima da saia. A gente já encaixa as duas partes juntas. Bom, aqui eu vou afastar a câmera pra você ver direitinho. Eu tenho aqui a minha parte da saia, tá? Eu já prendi a parte de cima num ponto de franzir, mas eu não franzi ainda. E aí eu passei na overlock essa parte de baixo. Por que que eu passei na overlock? Pra facilitar pra mim costurar. Pode ser no zigue-zague. Agora eu vou dobrar assim pra dentro e vou passar uma costurinha fininha, tá? Em volta dela toda. Tanto na parte de cima, quanto na parte de baixo. Tá? Já tenho as duas partes aqui agarradinhas pra facilitar. E aí, depois que eu costurar, aí sim eu vou prender ela no meu short, tá? Aí eu vou fechar o meu short, aí eu prendo essa parte no meu short. Aí eu vou franzir pra ver onde vai se encaixar direitinho. Mas primeiro eu vou costurar a bainha dela, já vou deixar ela pronta pra encaixar no short. Tá bom? Então vamos lá. Então vamos lá. Tchau. 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 Sempre que você for fazer isso, tome muito cuidado pra não fazer uma bainha pra um lado e outra pro outro, tá? Então é importante que você dobre as duas pro mesmo lado, ó. Pra você não se confundir, depois que você prendeu, aí você dobrou aqui pra baixo, ó, daqui também pra baixo, tá? Porque senão vai ficar, já pensou uma bainha pra cima e a outra pra baixo? Uma pro lado e pra outro, ele vai ter que desmanchar, né? Aí fica estranho. Agora vamos pra parte do shortinho. Vou reservar essa parte da saia. Aqui na parte do shortinho, você vai fechar o meio. Lembrando de deixar direito com direito, tá bom? É importante. Porque senão você vai costurar pelo direito, né? Tem que costurar pelo avesso. Aqui eu vou virar. Essa parte aqui é do direito. E agora eu vou costurar aqui, tá? Toda essa parte do gancho. Do gancho do meu short. Ok? Depois que eu costurar, eu vou passar no overlock essa parte aqui. É importante passar no overlock, tá? Ou, se você não tiver overlock, pode ser também no zigue-zague. Bom, já fechei a parte da frente e das costas também. Vou reservar aqui a parte das costas. E agora a gente vai trabalhar aqui a parte da frente. Pra isso, eu vou abrir aqui. Tá vendo? Olha como tá ficando o meu shortinho. Tá ficando assim. A gente vai perceber que ele está largo, mas ele é largo mesmo. Porque ele vai se franzir um pouquinho aqui, tá? E ele é um shortinho mais largo. Agora, a gente vai pegar a nossa sainha aqui. E vamos franzir ela até encaixar aqui no nosso shortinho, tá? Nosso shortinho também é largo. Mas assim, a gente vai franzir ele direitinho lá na overlock. Mas a sainha, ela é um pouquinho mais franzida do que o nosso shortinho. A gente vai encaixar ela aqui. Só pra ver, ó. Ó, ó a quantidade que passa. Passa uns 20 centímetros, tá vendo? No total. Tá vendo aqui? E a gente precisa encaixar ela pra ficar perfeitinha no nosso short, né? Então, vamos lá. Eu vou franzir essa parte aqui. Como eu falei, eu passei num ponto de franzir já pra isso mesmo. E eu vou, assim que ela encaixar na cinturinha do short, aí tá ótimo. Aí, encaixo aqui e pronto. E aí, eu vou, assim que eu tô aqui. E aí, eu vou, assim, eu tô aqui. Pronto. Agora que a gente franziu ela até se encaixar na cinturinha do nosso short, olha, vai ficar lindo. Agora é só a gente costurar. O meu short vai ficar bem comprido, porque eu gosto de uma peça mais compridinha quando eu quero sair. Mas, você pode fazer pra ficar mais curtinho, aí o tamanho é você que vai escolher, tá? Vai ser conforme a tua vontade. Esse aqui, eu acho que vai, mesmo assim, mesmo compridinho, eu acho que vai ficar muito bonito. Já tô vendo aqui pelo jeito que vai ficar muito bonito. Aí, agora, eu vou costurar aqui encaixando uma peça na outra, tá? A partir da saia no meu short, formando uma peça só. Então, eu acho que vai ficar muito bonito. Bom, a gente já vai deixar essa parte de baixo já preparada pra blusinha. Então, agora a gente vai encaixar a parte da frente na parte das costas. Então, agora a gente vai encaixar a nossa lateral do short. Então, você vai pegar aqui, ó, direito com direito. Dessa forma aqui, deixa aqui assim mesmo, pra cima, tá vendo? A sainha. Se você quiser, você passa uma costura aqui na lateral. É importante pra você não se perder aqui, senão ela pode ficar pra dentro, você pode ficar assim. Nas duas laterais, né? Você passa uma costura prendendo essa parte aqui da saia na parte do short. Vou até passar uma costurinha pra facilitar. Aí sim, depois a gente vai encaixar essa parte nessa aqui, tá? Então, vamos lá. Aí, é só posicionar, ó, direito com direito, essa parte aqui das costas do short, na lateral aqui e costurar a lateral. Depois que a gente costurar a lateral, a gente vai encaixar o fundo. Aí, a gente joga a sainha pra dentro, assim, e encaixa o fundo do short. Dessa forma aqui, ó. Tá? Ou entre pernas. Assim que a gente costurar as laterais. Então, vamos lá. Então, vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. E essa parte aqui da saia, ela fica na mesma altura da bainha, nesse lado, tá? Em um dos lados. Agora, ó, por dentro ficou assim, a parte das costas, a parte da frente, tá? É assim mesmo. Agora, ela tá bem folgada, porque a gente vai colocar um elástico na cintura, mas o elástico é junto com a blusa. Você vai passar no overlock essa parte aqui do entrepernas ou no zigue-zague. A lateral, aqui você separa, né, nessa parte de passar no overlock aqui. E essa lateral aqui pode ser inteira, porque essa daqui já fica mais curta, tá vendo? A bainha, né, a saia, ela fica mais curta. Agora, eu vou jogar pra fora pra você ver como que tá ficando. Pro direito. Olha só. Certo? Tá ficando muito linda. Esse é o momento de experimentar, ver se ficou bom, ver se tá certinho no corpo, tá? E agora, a gente vai partir pra parte da blusa. Assim que eu passar no overlock essas partes aqui. A gente vai fazer a bainha, já vai deixar essa parte totalmente pronta. E a gente parte pra parte da blusa. Vou passar na overlock também essa parte aqui de baixo, tá? Pra que a gente possa fazer uma bainha fininha também, que não fica uma bainha larga, né? Fica uma bainha mais fininha, tá? Agora, eu vou fazer a bainha do meu short, tá? Eu vou fazer uma bainha fininha. Essa parte aqui, que ficou aberta, tá vendo aqui? Eu venho aqui depois e fecho, tá? Porque eu fiquei aberta só enquanto eu faço a minha bainha, tá bom? Aí, eu deixei aberta. Então, agora... Depois que eu fizer a minha bainha, a gente vai pra nossa blusinha, tá? Vamos lá. Tchau. 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 a sua parte da blusinha, tá? Já peguei minha blusinha aqui, mas antes a gente vai fazer logo essa cordinha. Eu vou fazer ela bem fininha, tá? Pra gente amarrar. São duas, que é pra amarrar nas costas. Então, é só você fechar ela e costurar, tá bom? Pronto. Nosso rolotezinho já tá pronto, pra gente encaixar nas nossas costas. Agora, a gente vai pegar a parte das costas, separar. São duas partes pras costas, duas pra frente. Vamos costurar da frente, depois a gente costura das costas, tá bom? Pra costurar a parte da frente, você vai fazer o seguinte, você vai colocar aqui direito com direito e depois você vai desavessar. Aí, você costura e desavessa. Deixa eu só conferir aqui. Assim. Tá certo. Aí, você vai deixar sem costurar os ombros, tá? E a gente vai fechar cava, tá? As laterais também a gente não vai costurar agora. A gente vai costurar todo ele, menos as laterais. Ó, tá vendo aqui, ó? Que uma parte é mais curta. É assim mesmo. Lembra que a gente cortou uma parte mais curta? A gente vai costurar todo o decote e a cava, menos os ombros e as laterais, tá? Então, vamos lá. A mesma coisa aqui na parte das costas. Decote, cava, exceto laterais. Assim, outro detalhe. Na parte das costas, na hora que a gente estiver costurando essa parte aqui do decote, a gente vai colocar essa cordinha aqui, tá? Que a gente vai amarrar ela. Que é de amarrar nas costas, né? Então, você vai prender ela aqui, dessa forma aqui, de forma que ela fique por dentro, né? Porque ela tem que ficar pelo direito, ok? Você vai fazer isso aqui e vai costurar normalmente. E ela vai ficar aqui na pontinha. Por que na pontinha? Porque a gente vai amarrar ela aqui em cima, tá bom? Então, vamos lá. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. aqui o V. Nessa partezinha aqui, ó, é importante você dar um piquezinho pra que ele fique bem perfeitinho na hora que você virar, ó, sem cortar a sua linha, tá? Então, ó, precisa dar um piquezinho bem próximo à sua costura, tá bom? Nessas partes aqui do decote e da cava que a gente costurou, precisa dar piques. Por quê? Senão a gente não vai virar, não vai ficar tão legal. Então, faz isso aqui, aqui, ok? Faz em todas as partes, decote e cava. Ó, essa partezinha aqui você pode cortar a pontinha. É, tá vendo aqui? Eu passei duas costurinhas, passei uma e dei uma voltinha assim. Aqui eu prendi o meu, onde que eu vou amarrar nas costas, tá? Minha fitinha. Deixei ela aqui pra dentro, sem costurar ela, cuidar, pra não costurar, né? Se for costurar a cava. Aí, agora, faz a mesma coisa na outra cava. E aí, se você quiser passar uma costurinha de arremate por dentro, ou, assim, na cava e no decote, você passa, mas passa pro lado que vai ficar dentro, pra blusa, pra parte da blusa que vai ficar dentro, tá? Na de fora, não, que se você passar na de fora, fica mostrando e vai virar pra fora, tá bom? Aí, faz isso em todas as partes, na frente e nas costas. Agora, é só desvirar, ok? Aí, depois que você desvirar, você confere se tá tudo certinho, pra gente prender os nossos ombros. Como eu falei, se você passar uma costurinha rebatendo aqui, ó, ele vai ficar mais viradinho pra parte de dentro, né? Você pode passar uma costurinha, mas não necessariamente, porque o Duno, ele é um tecido molinho. Então, ele não vai ficar tão virando, ele sabe? Ele é um tecido molinho e, assim, tem caimento, tá? Ó. É claro que você pode usar o tecido, você pode usar viscolinho, você pode usar linho. Quer dizer, se for um linho mais suave, né? Pode usar viscose. Tá vendo aqui a parte das costas, ó? A parte de amarrar, vai ficar assim. Aqui a gente amarra nas costas, tá? Vai ficar assim, é a parte das costas. Com esse decote aqui. Ok? E agora, eu vou passar uma costurinha aqui na cava, pelo lado de dentro. Na parte de dentro, né? No caso, nessa parte aqui, que vai ficar como de avesso mesmo. De forro, né? E no decote também. Que daí ele não vira pra fora. E aí E aí E aí Amém. Amém. Costurei aqui por dentro, tá? Essa partezinha aqui, ó, na parte de dentro, tá? Não é muito fácil, porque você tem que abrir a blusa, né? E passar uma costurinha jogando esse tecido pra parte de dentro. Porque assim, ela fica assim, ó, perfeitinha, batidinha pra dentro. Não vai virar pra fora, tá vendo? Com essa costurinha. Aí, eu passei no decote da cava. Não consegui ir até o final, mas eu vou até onde eu consigo, tá bom? Ok. Essa parte aqui, tudo certo. Agora, a gente vai encaixar a parte da frente na parte das costas. Como que a gente faz isso? Direito com direito pelo ombro, tá? Dessa forma aqui, ó. Meu direito com meu direito. Porque, tá vendo que a parte mais curta, ela vai ficar pra dentro, ó. Tem uma parte que é mais curta, tá? Então, ela fica pra dentro. Aí, agora, o que que eu faço? Esse ombro aqui, ó, eu vou encaixar aqui dentro. Tá? E esse ombro aqui, ó, da frente, eu encaixo dentro das costas, tá? Aí, eu vou abrir aqui, assim, pra mim pegar aqui o meu ombro, tá? É importante encaixar direitinho pra depois não dar erro. Eu vou segurar aqui, ó. E vou puxar aqui pra fora, pra dentro, ó. Ok? Aí, eu prendo com o alfinete aqui dentro. Os ombros, eles têm o mesmo tamanho, então, não vai dar erro. Né? O da frente, o das costas. Só arrumar. Tá vendo, ó? Arruma o seu ombro. E costura. Deixa aqui no mesmo tamanzinho. Prende com o alfinete. E passa uma costura. Dos dois lados. Tanto na parte da frente, quanto na parte das costas. Tá? Ô, ô, desculpa. Tanto de um lado, quanto do outro lado. Que é o da frente. O ombro da frente, a gente joga pras costas. É importante, ó, casar as costurinhas certas. Tá? Pra não ficar torto. Então, faz isso aqui. Aí, você tem certeza de que ele não ficou torto. Aqui, você arruma. E costura. Mas, se você quiser ter mais certeza ainda, é só você conferir, ó. Olhando. Pra ver se o seu ombro tá certinho. Aí, confere. Tá vendo aqui? Ó, confere se ele tá certinho. Se ele não tá virado. Se ele não tá torto. E agora, é só costurar. E agora, é só desvirar. Vem aqui. Puxa aqui. Confere se tá tudo certinho, ó. Se o ombro tá casando direitinho. Os dois. Se não tiver, volta lá. Refaz. Recostura. Porque ele tem que ficar certinho, tá? Aí, aqui é a parte da frente. E a parte das costas, ele vai ficar assim, embutido. Ok? Os dois ombros. Pronto. A nossa blusinha, ela já está encaixada aqui. A parte das costas com a parte da frente. Agora, você vai fazer o seguinte. Você vai precisar costurar aqui as laterais. Então, você vai pegar aqui, ó. Direito com direito. Tá vendo? A minha blusinha, ela tá pra baixo. Deixa eu virar assim. Pra facilitar pra você. Você vai pegar aqui, ó. Encaixa logo a... Aqui, essa partezinha aqui. Né? Que é a parte da cava. E aí, você prende. Que é pra casar essa costurinha. Tem que ficar bem casadinha, tá? Prende aqui com o alfinete. E aí, você, ó. Prende aqui as laterais. Tá vendo? Que eu já tô ficando pelo avesso. Aí, é só costurar. Tá? Faz isso daqui. Costura. E costura. Aí, dá essa costurinha aqui em volta dele todo. E no outro lado, também, você vai fazer a mesma coisa. Você vai prender e costurar, tá bom? Confere se tá tudo certinho. Ó. Prende a cavinha aqui. Tá vendo? Ao invés de costurar, normalmente, a gente costuraria assim. Pelo avesso. As laterais, certo? Assim. Mas, nesse caso, a gente vai fazer assim, ó. Vamos costurar. Cada lateral. Dessa forma aqui, ó. Eu prendi aqui. Aí, você abre e costura as duas laterais. Tá? Então, faz isso. Viu? Viu? A sua blusa já vai ficar embutida, tá? Aí, você pode passar no zig-zag ou no overlock. Mas, sempre diminuir essa partezinha aqui, ó. Da cava. Deixar bem pequenininho. Pra que não dê problema ao virar. Quando você virar, ela tem que ficar certinha, ó. Tá? E aí, você passa no overlock aqui. Pra dar acabamento. E faz a mesma coisa do outro lado. Bom, passei no overlock essa parte aqui de baixo. E também aqui, né? Onde que a gente deu o acabamento pra ficar bem bonito. Aqui, a parte das costas está assim. Tá ficando assim. Agora, a gente vai fazer a bainha aqui na parte de fora. Nessa parte de dentro, a gente vai encaixar no nosso macacão. Mas, primeiro, a gente faz a bainha aqui. E aí, a gente encaixa a outra parte. Tá? Vamos lá. Bom, agora que a gente já fez a bainha. A parte de fora. Já está assim, bem bonita. Olha que elegante. Né? Agora, a gente vai encaixar essa parte de dentro. No nosso short. No nosso macacão. Então, vamos lá. Vamos pegar aqui o nosso shortinho. Tá? Essa parte aqui, a gente vai encaixar aqui. E aí, você vai precisar de um elástico que dê certinho na sua cintura. Mas, assim, você precisa medir na sua cintura. Ou você pega o valor da sua cintura e tira 20%. Que é pra poder ele ficar bem apertadinho, ajustadinho na cintura, tá? Esse elástico, ele tem que se encaixar aqui. Tá vendo? Depois, você vai pregar esse elástico aqui. Ele tem que se encaixar. Agora, vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer pra encaixar isso aqui. A gente tem que saber o lado pra não ficar torto, né? Então, a gente vai pegar aqui direito com direito. A gente tá com o nosso short aqui pelo direito, né? Deixa eu só ver o lado aqui. Pra ficar bem bonito aqui, ó. A parte da saia. Vamos lá. Como que eu vou fazer aqui pra gente ficar direto? Eu vou colocar a minha blusa, meu short pelo avesso. Dessa forma aqui, tá? Deixei ele pelo avesso. E deixa a minha blusinha como está, pelo direito. Ok? Aqui, ó. Pelo direito. Vou jogar aqui pra dentro. Só lembrando que você não pode esquecer a parte da frente e a parte das costas, tá? Que a parte da frente é a parte da saia. Então, pra encaixar frente com frente, você já faz isso aqui, ó. Parte da frente, parte da frente. Aí, você já joga direito da frente pra dentro, tá? Essa primeira parte aqui, você despreza e pega só a parte de baixo da blusinha. E aí, você vai encaixar aqui, ó. Lateral, é... Costura com costura. Tá? O que eu fiz de errado aqui, gente? Ah, não. Tá certo. Tá certinho. Essa parte aqui, você vai costurar, ela vai estar como se fosse o direito. Por quê? Porque a nossa blusa, ela tem duas partes, tá? Então, pra você não se confundir, porque a gente costurou ela pelo lado de dentro aqui. Que a parte vai ficar pra fora. Tá? Daí, é só você prender com o alfinete, as laterais. E essa parte aqui, ó. Que ela tá embutida, na verdade, né? Essa parte aqui, você deixa solta lá dentro do seu short. Aí, prende aqui e passa uma costura. Tá vendo? Porque aqui parece que ficou direito. A vez, né? Porque a gente... Essa parte aqui, ela vai ficar embutida. A parte da costura fica pra dentro. Né? A parte da costura da nossa blusinha da parte de dentro. Tá? Deixa eu arrumar aqui essa partezinha aqui que ficou passando aqui. É só prender e costurar tudo. Ó. Solta. Essa blusinha de... A blusinha de fora não pode ficar junto. Tem que ficar só a parte de dentro. Tá vendo? Só a parte de dentro. E agora, é só costurar. E depois que a gente costurar, aí sim, a gente prega o nosso elástico. Tá vendo que ela se casou certinha? Porque eu coloquei a mesma medida ali do quadril na blusa também. Na hora que eu cortei a blusa... A largurinha da folga, né? Ficou com a mesma medida que ficou o nosso short. Aí, agora é só costurar. E aí, agora é só... Vamos lá, essa é a etapa final do processo. Aqui você precisa conferir se está tudo certo. Desvira o seu macaquinho, ver se está tudo certo. Se estiver tudo certo, aí você dá prosseguimento. Pode experimentar, tá? Ó, como é que ele vai ficar? Assim por dentro. Eu vou virar ele aqui por fora, pra você ver. E assim por fora, tá? Agora, a gente vai colocar o elástico da cintura. Aí, finaliza ele. E aí, ele vai ficar mais bonito ainda, porque ele já está. Tá bom? Tchau. 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 Bom, vamos agora aos detalhes, né? Antes de eu mostrar no corpo, pra gente ver como que ficou. Aqui atrás é amarrado, nas costas, tá vendo? E olha só, que coisa linda, que fofura que ficou essa peça. Já comenta aí o que você achou, se você gostou, por dentro. Vamos virar aqui pra gente ver, ó. Ficou bem franzido, porque eu gostei com ele mais ajustadinho na minha cintura, tá? Então, assim, ficou bem franzido, ficou assim. Vou colocar aqui pelo avesso, pra você ver também como ficou. Aqui a parte das costas, vamos ver. Ele vai ficar com esse detalhe, essa abertura aqui nas costas, porque se ele não ficar com abertura grande, não tem como vestir, tá? Ele ficou aqui de amarrar, deixa eu desamarrar aqui. Não teria como vestir se ele não tivesse abertura grande, porque ele não tem zip, né? Então, a única abertura que a gente tem aqui nas costas. E nas costas, deixa eu virar aqui. Ó, nas costas ele fica assim. Creio que ele deve ficar muito bonito no corpo, e a gente já vai ver como que ele ficou no corpo. Mas já comenta aí o que você achou. Por dentro ele também fica bem acabado. Né? Um elásticozinho. E vamos ver, né, como que ele ficou no corpo. Vamos tirar a prova dos nove agora. E já se inscreve no canal se você não for inscrito. Deixa aí aquele gostei, porque deu um trabalhão, viu? Fazer essa aula. E editar pra vocês. Que Deus abençoe. Vamos ver como ficou no corpo. Até a próxima aula. Tchau! 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 Pera aí, filho! Tchau! Tchau! Obrigado.